Salve, salve família! Dani e Beat, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal de games, rapaziada. Continuando aqui no nosso game, eu não sei falar o nome ainda, Little Nightmares, eu acho que é assim que se pronuncia. E vamos dar continuidade aí a parte 2. Paramos exatamente aqui nesse ponto, onde tinha esse olho, né? E aí, chegamos até aqui, rapaziada. Bom, vamos dar continuidade. Sem mais delongas, se você não for inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like pra estar me ajudando, estar trazendo mais conteúdos novos pro canal. No mais é isso, vambora, partiu. Vamos desvendar os mistérios aí desse navio, rapaziada, beleza? Ah, como é que eu vou... Vamos ver como é que a gente vai sair daqui, ó. Hum, ela escala. Não! Correu? Não. Tá. Ela escala. Dá pra ir pra direita e dá pra ir pra esquerda, rapaziada. Vamos ver se tem alguma coisa aqui do lado esquerdo. Tá. 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 Tipo, tinha outra estatuazinha dessa aqui, né? No começo do game. Só que... Eu consegui pegar a estátua. Mas eu não consegui fazer nada. Não tem nada aqui, aparentemente. Eu não sei pra que servem essas estátuas. Ou o que que a gente tem que fazer com essas estátuas, melhor dizendo. Porque a gente consegue carregar. Então, alguma função eu acredito que tenha, né? Mas o que eu não sei dizer, rapaziada. Vou tentar tacar ela lá embaixo. Ah, ela quebra. Ela quebra. Será que dá pra pegar alguma coisa? Ela quebra. Entendi. Então, eu poderia ter quebrado a primeira. Porém, entretanto, não consegui... A altura naquela hora pra... Não acredito que ela morreu, mano. Como é que ela vai... Como é que ela desce ali, então, sem morrer? Beleza. Vamos pegar aqui. Vamos ver se ainda está aqui ainda. Não, está lá embaixo. Já quebrei. Será que conta só quebrar? Beleza. Mas, de qualquer forma, eu joguei ela lá embaixo. E aconteceu um barulhinho. E eu quero saber o que... Se deixou... Se essa estátua que a gente quebrou deixou alguma coisa, né? Viu que o bichinho correu? Agora tem em cima. Consigo voltar? Calma aí, calma aí. Vamos primeiro aqui na ordem pra não ficar... Eu acredito que eles não deixaram nada. Ela não deixou nada, não. Bom, eu acredito que a estátua não deixou nada. Só tinha que ser quebrada. Né? Então, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo... Não consigo pegar ele. Interessante. Interessante. Mas, e aí? Caraca, o olho é bem aqui na frente. Eu pensei que esse bichinho era do mal. Aqui não dá pra fazer nada. Será que eu consigo fugir com ele? Não, acho que ele está procurando alguém. Porque está, tipo, de frente pra um quadro aqui. Como se tivesse um pai ou um irmão, sei lá. Eu acho que não... Será que dá pra atacar ele? Ele não fica aqui em cima, não. Espero que ele fique aqui em cima. Isso. E agora dá, hein? Coitado. E aqui em cima não tem como fazer nada. Acho que não tem como fazer nada, não. Não tem como fazer nada, infelizmente. Ou tem como fazer alguma coisa, mas eu não sei. Caralho, mano. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Que porra é essa? Mano. Esse bicho vai... Eu acho que eu tenho que fugir dele, né? As crianças estão dormindo ali. Que bizarro, mano. Passei? Essa parte dá um cagacinho, hein? A câmera, às vezes, fica bem ruim nesse cenário. Ela tá com fome. Ela tá com fome. Vai matar o rato? Não. O que é que eu faço o quê? Não tem nada aqui. Uma criança aqui. Será que ele vai dar pra ela isso aqui? Cara, que maneiro. Maneiro. Como é que eu agradeço a ele? Tem um balde. Eu não sei o que fazer com ele. Tem um local cheio de chuveiros. Tem um local cheio de chuveiros. Tem que escalar. Maneiro. Maneiro. E acho que salva É o que eu tô tentando O que eu tô imaginando Mas aqui não tem como ela se agarrar não Pelo menos não Não daria Vou tentar E agora? Cara, o jogo que te faz pensar é muito maneiro Será que é o que eu tô pensando mesmo? Calma aí, dá pra pular pra cá Tem uma escada aqui Essa escada aqui faz alguma coisa Só sobe Beleza Não, não Pô, eu não fiz isso não, cara Eu pulei pra... Pro lado Um... Agora eu vou subir ao máximo para ver aonde que vai dar. O máximo que ela vai chegar aqui nesse... Então é isso mesmo, tem que pular para cá, descer um pouco para ela não morrer. Não, pula para cá. Pula para cá. Mas se eu soltar... Não entendi. Não entendi, não entendi mesmo. Espera aí, eu acho que entendi. Acho que eu entendi, acho, acho. Minha filha, qual a dificuldade que tu tem para pular para a direita? Não estou mandando pular para a esquerda não, para a direita. Gente, eu estou pulando para a direita, direita. Vamos ver se ela vai conseguir agora. Ah, tá. Deixa eu ver se vai fazer o que eu estou pensando que vai fazer. Tá. Então aqui é o seguinte, pelo que eu entendi. Nós temos que acionar a alavanca, correr e pular para lá para poder chegar do outro lado. Caraca, moleque. Cara, muito, muito maneiro. Cara, eu pensei que ele ia morrer. Conseguimos. Bom, muito bom, progresso. Mais locais com eletricidade. Você, minha filha, abre? Consegue não? Você não abre? Pior que eu não sei se são duas ou uma da primeira vez. Vou te calmar só aqui. Salvei o bichinho. Ingrato, salvoado. Eu pedi obrigado. E aqui a gente faz o quê? Desce pela corda? É o que parece, né? Segura a corda! Meu Deus, cara. Eu não vou reclamar, não. Não vou reclamar, rapaziada. Não vou, não vou, não vou, não vou. Pera aí. Vou reclamar sim. Onde eu estou? Caraca, tudo isso de novo? É sério, mano? Por que que está tudo escuro? Caraca, ficou tudo escuro porque eu, bem dizer, eu passei dessa parte, né? Ah, e agora? Como é que eu faço aqui? Se o negócio está para lá? Espera aí que bugou a mente aqui agora. Não tem como eu ir para lá. Não estou acreditando nisso não, cara. Eu não vim aqui. Eu não vim. Eu não lembro. Eu não vim. Eu vim aqui? Caraca, eu vou ter que correr junto com... Junto com... Cara, essa parte aqui foi bem feita. Pô, eu já estou em outro lugar totalmente diferente do que eu já estava. Então, aquele lugar que eu caí... Pera aí. Aquele negócio de energia que eu desliguei era para fazer. Show de bola. Só que quando eu tentei voltar para aquele lugar não tinha mais como porque a caixa que a gente puxou a alavanca ficou para o lado esquerdo. Então, aquela porta ali que tinha eletricidade desativou para a gente poder passar. Não é isso? Segundo meu raciocínio... Quase que eu fui. Essa parte agora Quase como Ih, aqui tem dois Daqui, correiro Proféu A prisão Olhe como O canário voou da gaiola Será que eu concluí um capítulo, rapaziada? Provavelmente Provavelmente eu concluí um capítulo Bom, eu acho Muito legal, muito interessante Teve partes que a gente teve que raciocinar Pra poder passar Teve a parte que teve aquele carinha lá também Tipo um chefão, né? Toma aí, pô Pô, vários lugares pra ir, ó Tu fica perdido Tu não sabe pra onde ir E agora? Em cima ou embaixo Meu Deus Morri Vamos começar aqui por baixo Pra onde ele foi? Não tem saída aqui E isso, abre a porta Uma porta É tipo uma sala, né? Meio Talvez Talvez Será que não abre? Talvez 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 Aqui ela já escala direto, ela não... Ela não sobe. Cadê a cadeira aqui? É muito escuro, quase não dá pra ver. Desse lado. Ela também escala. Porém, eu não tô conseguindo entender isso aqui. Ela pega isso aqui. Não dá pra virar, mano. Mas dá pra ver que tem uma porta aqui. Cara, eu descobri isso aqui na cagada, mano. Foi na cagada mesmo, machu. Tem que botar a cadeira aqui. Fazer peso. Tem um bichinho escondido aqui, que eu já via. Ao fora. Essa porta aqui não vai abrir. Essa cadeira tá aqui. Aqui. Aqui abre. Isso aqui. Acerta. Parece duas crianças, não é isso? Foi por onde a gente passou. Tinha um maluco lá... Meio que chafar um bode, né? Dá pra trocar? Pra ele entender... Que bichinhos são esses? Tipo um chefão, não é isso? Cascada. Essa é aquela mulher que apareceu no início do jogo? Pronto. Vimos tudo. Beleza. E essa cadeira aqui? Alguém me explica? Você leva essa cadeira? Eu acho que ela não aguenta isso aqui. Cara, sinistra esse negócio do olho aqui, hein? Esse lampião aqui. Vou tentar colocar a cadeira ali dentro, encaixada, pra ver se acontece alguma coisa. Será que ela não move mais depois que... Ah, move, pô. Não, acho que caiu dentro do coisa ali e não consegue tirar. Pô, será que essa cadeira aqui não cairia aqui não, mano? A cadeira tá me intrigando. A cadeira tá me intrigando. Tá. Tá. Então, vou sair daqui, vou cair pra cadeira. Vou subir. Aí, tem um bichinho aqui. Acho que o cara só abraçou ele, não é isso? Se bem que... Calma aí. Já tô aqui mesmo. Só não cai, pelo amor de Deus. Tchau, 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 tchau. Tinha um aqui também. Tinha um aqui. Mas eu acho que esse carinha não quer ficar aqui não, ele tá com medo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui não dá pra fazer nada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma maleta, será? Será? Eu tenho um barulho como se tivesse alguém vindo. Tem uma chave ali. Tá, mas... Onde que eu vou usar essa chave? O que é isso? Ah, daqui outra... Quebramos. Tá, eu tenho que pegar essa chave. Porém... Isso quebra tudo. Abra tudo. Chave eu não vou tacar não. A chave, será que é para abrir o quê? Aqui. A porta... Não. Deixa eu ver aqui, ó. O pior é que parece que dá para vir para cá, mas... Pegou na bota do... Eu não entendi isso aqui, ó. Tem uma chave... Vou tacar aqui de novo. Eu morri. Deixa eu ver de onde eu vou... Já acordei aqui, tá bom. Tá, vamos tentar aqui de novo. Tá, vamos tentar aqui de novo. Alguém... Alguém andou? Alguém andou? Alguém andou? Alguém andou? Ah... Aqui nós vamos usar a chave, ó. dedicated. Show de bola. Então já sabemos o que fazer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Mano, olha esse macaquinho, mano. E o macaquinho, filha da mãe. Vou levar ele. Vamos lá. Melhor deixar ele aqui. Acho que eu tenho que pegar ele pra tacar ali. Deixa eu ver... Faz pensar bastante. Ela tropeçou esse macaquinho. Acho que é melhor tirar ele aqui, né? Aqui. Preciso abrir de novo isso aqui pra voltar. Fome de novo. Fome de novo. Que bom, rapaziada. Estamos com 44 minutos. Indo pra 45. Fizemos bastante coisa aí. Coisas no game. É... Cada vez mais está me surpreendendo a forma como a gente tem que agir e pensar no jogo. Muito bom. Tá encerrando por aqui a parte 2. E na parte 3 aí, a gente continua nesse exato ponto onde a gente parou, beleza? Estou gostando muito do game. Quero descobrir os mistérios, né? Os inimigos, enfim. Vou ficando por aqui, rapaziada. Um forte abraço. Tamo junto. E até a próxima.